Senhoras e senhores, eu espero que os senhores tenham gostado de voar conosco hoje. Mas eu tô puxando. Eu tô puxando e não tá acontecendo. O que tá fazendo? Dando uma caidinha. Oi. Oi, eu preciso se tair logo, mas... O Tribunal Distrital declara Coney Huckvist armado pelo assassinato. A serpência será de 18 anos de defenção. Olha, tem alguma coisa errada. O que acha que... É, ou... É, mas... É. O papai vai sair daqui muito breve, tá bom? Porque não fiz nada de errado. A apelação foi na verdade. Aquele cara ali é piloto. Esse cara aí não parece piloto, não. Você não pode julgar alguém só pela aparência. Por acaso eu tenho cara de criminoso? Tem. Acho que não foi um bom exemplo. Nós vamos sair dessa ladrina. Eu sei quem é o assassino e por que o Luca foi morto. Polícia! Atira! E aí? E aí? Eu fui no hospital. Posso interrogar ele? Não vai interrogar ele. Você tirou a sobrancelha? É o melhor jeito de alguém não reconhecer a gente. Entendi. Eu achei que você fosse querer também arrancar a sua, então... Não. Eu achei que você... Transcrição e Legendas Pedro Negri